Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda Silva do blog canal Passos de Bailarina e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quando iniciar na sapatilha de ponta então se você tem curiosidade de saber, é só continuar assistindo ao vídeo Já começo o vídeo pedindo pra que vocês me acompanhem no meu Instagram que é arrobaamandassuva18, eu tô sempre colocando várias fotinhos lá então vocês me sigam pra vocês estarem sempre acompanhando e não perderem nada Um dos comentários que mais fazem nos meus vídeos é em relação a sapatilha de ponta quando eu posso ir pra sapatilha de ponta, com quantos anos eu tenho que ter com quantos anos de balé eu posso utilizar a sapatilha de ponta e gente, a coisa mais importante que vocês sempre devem saber não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser seus pais, não vai ser sua coleguinha que vai te dizer a hora certa pra você subir pela primeira vez e começar a utilizar a sapatilha de ponta A única pessoa certa que pode te dizer a hora que você vai subir pela primeira vez na ponta e que você vai começar realmente as suas aulas de ponta é o seu professor ou sua professora e isso não depende do tempo que você está fazendo balé e muito menos da sua idade O fato de você subir na ponta varia de uma pessoa para a outra ou seja, sua amiga pode estar com dois anos de balé e já estar na ponta sua amiga pode ter três meses de balé e já subir na ponta isso é muito relativo isso tudo depende da força que você tem do seu desenvolvimento na dança e todo o preparo que você teve para isso o seu professor ou sua professora estão com vocês em toda aula de balé então é ele que está te analisando e te ensinando os exercícios ele que vai saber a hora certa pra você subir na ponta e a hora que você pode sim pular a etapa da meia ponta para a ponta basicamente pra você subir na ponta você precisa de um desenvolvimento, uma estrutura e força no pé para que você possa estar se sustentando nela eu sempre falo pra vocês que no balé a gente não pode correr, a gente não pode se apressar porque é tudo muito calmo você precisa pegar detalhe por detalhe e pra cada etapa que você sobe você precisa estar preparado sim para ela. cada pessoa tem o seu tempo então eu posso aprender a andar de bicicleta em um ano e minha amiga em dois anos isso é muito relativo porque depende de como você vai assimilar a maneira de como você vai praticar e tudo mais então se eu pratico mais eu cresço mais rápido me desenvolvo mais rápido porque eu estou sempre praticando a mesma coisa então eu estou pegando o jeito eu estou ali fazendo aquilo todo dia eu estou vivendo aquilo então eu vou conseguir ter aquilo de uma maneira mais fácil e a única coisa que eu posso dizer pra vocês que vocês sempre me perguntam Amanda, quando eu vou subir? essa parte do quando só quem pode informar vocês é o seu professor ou sua professora porque é ele que está sempre te analisando e vendo todo o seu processo nas aulas de balé então ele sabe se você está pronta se você está desenvolvida se você tem força se você vai conseguir ter uma bolsa de tentação na ponta mas uma dica que eu posso compartilhar com vocês é praticar bastante exercício exercícios de pés nas aulas que os professores sempre passam na barra também tem muitos exercícios de pé são bem legais porque isso vai te dar força no pé isso vai te dar estrutura você vai conseguir se sustentar você vai ter mais força e mais desenvolvimento então isso é muito bom e nesse vídeo eu estou querendo chegar a uma meta que são 200 likes se o vídeo chegar a 200 likes eu vou liberar um vídeo de exercício de fortalecimento de pé para a ponta então se você ainda não é ponta e você quer muito se preparar para isso está treinando pra você cada vez ter mais força e cada vez estar mais preparada para a ponta eu vou liberar um vídeo de exercício de fortalecimento de pés e para isso acontecer esse vídeo tem que chegar aos 200 likes então já deixa o seu like que chegou nos 200 likes eu libero o vídeo pra vocês é um vídeo que vocês me pedem bastante e eu acho que vai ser muito legal pra quem ainda não é ponta e quer se preparar para tal bom meus bailarinos e minhas bailarinas foi esse o vídeo eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês eu infelizmente não posso informar vocês quando vocês vão subir na ponta com quantos anos de balé ou com quantos anos de idade isso é muito relativo varia de cada pessoa e do processo que ela tem você pode se desenvolver mais rápido ou mais devagar então isso tudo depende do quanto você pratica do quanto você está se esforçando para isso então bem, quanto mais você praticar mais rápido e mais pronta você estará eu espero muito ter ajudado vocês e se vocês quiserem um vídeo de exercício de fortalecimento de pé é só deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo para o nosso universo da dança crescer cada vez mais espero muito que vocês tenham gostado um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau